O capixaba Rodrigo Aragão é um dos maiores maquiadores de efeitos especiais da América Latina. Desde os 17 anos, trabalha na área e expande o crescimento de sua própria produtora, a fábula Negras Produções. Filho de um ex-mágico e proprietário de cinema, o imaginário fantástico sempre fez parte de sua vida e colaborou com diversos filmes e peças de teatro. No ano 2000, criou o espetáculo Mausoleum, levando em itinerância um show visual de terror. Já em 2005, realizou seu primeiro curta-metragem, premiado, intitulado Chupa Cabra. O primeiro longa-metragem veio logo depois, em 2008. Para as filmagens de Mande Negro, Rodrigo usou como locação um manguezal nos fundos da sua própria casa, na cidade de Guarapari. Usando o horror como forma de crítica social, o filme aborda o tema dos zumbis como uma maneira de denunciar a degradação e o descuido em áreas de manguezais. Em sequência, realizou os longas A Noite dos Chupa Cabras, 2011, Mar Negro, 2013 e As Fábulas Negras, 2015. Todos participaram de circuitos internacionais de festivais, ganhando uma série de prêmios e consagrando-o como um dos mais prolíficos diretores do gênero brasileiro. Em 2018, lançou A Mata Negra, seu primeiro filme em 4K. E rodou o épico O Cemitério das Almas Perdidas, que estreou na décima edição do cinefantasy. E foi aclamado pelo público. Ao todo, Rodrigo acumula mais de 20 premiações de várias partes do mundo, conquistados em diversos festivais. Por todo o seu talento em explorar o horror e o sobrenatural para a nossa realidade, e se destacar em um gênero cinematográfico que precisou superar barreiras no Brasil, Rodrigo Aragão é o homenageado da 6ª edição do Santos Film Festival Internacional de Cinema de Santos. Olá pessoal, meu nome é Mayra Larcon, eu sou a produtora da Fábulas Negras Produções Artísticas e também sou a esposa do Rodrigo Aragão. Eu fico super feliz de ter sido chamada para participar dessa homenagem e poder contar para vocês um pouco do que faz o Rodrigo ser um cara tão legal, não só para se dividir a vida com ele, mas também para trabalhar com ele e estar com ele no set de filmagens. Na Fábulas Negras a gente se considera uma fábrica de sonhos, e o Rodrigo Aragão é um cara cheio, cheio, cheinho de sonhos. Ele divide essa paixão por cinema, por fantasia, por criaturas fantásticas, por efeitos especiais, e ele faz todo mundo do set ficar encantado e envolvido de uma forma que faz aquelas 12 a 16 horas de trabalho passarem muito rápido. O Rodrigo é um homem super generoso em todos os aspectos da vida dele, e por isso eu acho que ano a ano, filme a filme, projeto a projeto, ele só conquista mais novos amigos e novas pessoas interessadas em conhecer o seu trabalho, que é feito com tanto amor, tanta paixão, e que me faz babar de tanto orgulho que eu sinto dessa pessoa com quem eu divido a minha vida, o meu trabalho, os meus sonhos e as minhas aventuras também. Então, Rodrigo, eu te amo muito, e espero que você curta essa homenagem. Beijos! Oi, eu sou a Lívia, tenho 5 anos. Oi, papai, eu só vim dizer que eu te amo muito. Beijo, tchau! Oi, pai, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Você começou a fazer filmes em uma aldeia de pescadores, onde todo mundo achava que era loucura, e quando você falava disso para pessoas entendidas no assunto, te respondia que não se faz cinema de terror no Brasil. E você foi lá e fez. E você é uma grande inspiração para mim. Eu sou muito grata por você ter me apresentado à profissão que eu quero seguir para o resto da minha vida. Eu te amo muito. Fala, Rodrigo, beleza? Fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre como é trabalhar contigo. Eu trabalho com o Rodrigo Aragão desde o seu segundo longa-metragem, que é A Noite de Chupacabras. E de lá para cá foram cinco filmes em mais ou menos 11 anos de parceria e muita amizade. O Rodrigo é um diretor muito singular. É um diretor que sabe muito bem o que quer. E nesse período que a gente trabalhou junto, eu pude ter o prazer de ser testemunha do seu empenho e desenvolvimento como artista. Cada filme que fizemos juntos foi um grande aprendizado para toda a equipe. Ele sempre fez questão de estimular a todos a fazerem mais do que a gente imaginava que era possível fazer. É muito bom trabalhar com alguém tão apaixonado assim por sua arte. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa história, que ainda está sendo escrita, com muita criatividade, dedicação e litros de sangue cenográfico. Amigo, por toda essa contribuição que você tem dado ao cinema, essa homenagem é mais do que merecida. Parabéns. Um grande abraço. Oi, eu queria gravar umas palavrinhas aqui para o meu amigo Rodrigo Aragão. O Rodrigo sempre foi um cara muito solícito. Eu conheci ele através da internet, já tinha visto alguma coisa do trabalho dele. E toda vez que eu perguntava algo para ele, ele respondia de pronto. Então eu só tenho boas coisas para dizer do Rodrigo. E acho que a primeira vez que eu entrei em contato mesmo com o trabalho dele foi numa feira em São Paulo, há um tempo atrás. Foi uma feira realizada pela Comix, que tinha uma parte de terror também, e mostraram o trabalho dele. Então eu comecei a procurar, eu vi lá o Mangue Negro, e vi os outros trabalhos que ele fez, vi lá o do Chupa Cabras, vi que ele tinha um trabalho também com o Zé do Cachão. E isso me chamou bastante atenção. Hoje o Rodrigo é um dos caras mais importantes dentro do cenário do terror brasileiro, que sai internacional. E eu tenho esse prazer de ter esse contato com ele, de ter convidado ele para conhecer o pessoal aqui em Santos. Ele esteve aqui no Festival Geek. E espero que essa amizade com a gente continue, que a gente possa continuar trocando figurinha, e que ele continue fazendo muito sucesso, como ele tem feito. Grande abraço, Rodrigo. Tudo de bom para você. Amém.